Ô capoeira, ô birimbau Malandro faz continência na frente do birimbau Passa rasteira no moço, cuidado que ele é mau Na rota da capoeira vive passando rasteira Mas respeito meu birimbau Ô capoeira, ô birimbau O meu santo pequenino é um santo malandré Um jogador de capoeira na copa do meu chapéu Buraco velho tem dentro e tem cobra danada que morde a gente Cobra verde mordeu São Bento Buraco velho tem cobra dentro Cobra verde mordeu São Bento Buraco velho tem cobra dentro Oh capoeira, ô birimbau Malandro faz continência na frente do birimbau Som está bom Buraco velho tem bruk Buraco velho tem Música 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 O nome da busca é O mestre tem que ser bem respeitado Vamos lá, aí Vem o aluno Como é que eu vou te falar Acaçou o que eu ensinei Inclusive a chica Mas você pensa que é ele E não quer mais me respeitar Hoje quando eu falo o resto Ele já quer me criticar Não, eu não quero comer Eu não quero que ele Não é pra pegar Na madeira rasgueira Eu já quero derrubar Eu já o gosto muito isso E não vou sequer dar Vem o aluno E não vou querer apanhar Mas isso é bem respeitado Tem que ser considerado Os olhos do seu lugar Vai, vai, vai Tem que ser bem recetado Tem que ser considerado O mundo da luz de algum cara Meu mestre, eu peço desculpa agora O que eu fiz naquela hora Eu vou mesmo ser reiçado Hoje vivo amaneado Com vontade de chorar Mestre, eu peço desculpa Hoje eu quero rodar Mestre, vem que ser bem recetado Tem que ser considerado O que eu fiz naquela hora Mestre Mestre, vem que ser bem recetado Tem que ser considerado O mundo da vida Menino, presta atenção Pesado, eu vou desculpa Mas não tem mais humildade E a verdade é que eu fiz naquela hora Mestre, vem que ser bem recetado Vem que ser considerado E os olhos do seu lugar Mestre, vem que ser bem recetado Vem que ser considerado E os olhos do seu lugar Mestre, vem que ser bem recetado 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 Vem que ser considerado E os olhos do seu lugar Capoeira, vem que ser bem recetado Capoeira, vem que ser bem recetado Vamos choca capoeira Vamos choca capoeira O mundo de se viver Vamos choca capoeira O mundo de se viver Vamos choca capoeira O mundo de se viver Capoeira, vem que ser bem recetado Capoeira, vem que ser bem recetado Aguante, luta! 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 Um toque que nos fascina, na rainha e o povo errou. Bala lala lala, bala lala lala, bala lala lala. Esse som que nos embala, a joga queira de 23, na roda alta. Cada roda assim com alegria, vai do jogo não queimar. Música 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 A gente precisa apresentar para a sociedade Qual é a proposta política e cotidiana que a gente tem para ela E é assim que a gente mostra É falando das nossas conquistas Falando da nossa história Música E essa cidade que é a cidade do Recife Música 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 Precisa visibilizar o capoeira não só como luta, mas é também a expressão de uma população. É como a população afro-brasileira tem se expressado e tem também lutado pela vida. Então, a gente espera que hoje seja um marco para nós, para todos nós, possa ser um marco no sentido de a gente dizer que estamos na cidade, que nos apropriamos da cidade, dos instrumentos que a cidade oferece, e nós possamos fazer com que essa cidade possa também ter o nosso olhar, o nosso olhar negro, a nossa história e a nossa luta. E espero que a gente esteja ainda, daqui a 10 anos, novamente se encontrando e reafirmando que é essa população que tem resgatado a sua história e as suas conquistas. Agora passamos a palavra do mestre Toninho. Muitos mestres se fazem presente aqui, neste momento, cultura pernambucana ainda, não é? Os brigões, vez ou outra aí, ó, fulano derrubou fulano, quebrou fulano, machucou fulano, não é? Mas, felizmente ou infelizmente, essa coisa ainda está na nossa capoeira e nós não vemos isso, não é? Manter essa coisa, essa tradição, não sei se é muito bom, não é? Porque vai prejudicar a nossa arte, não é? Essa coisa de briga e outras histórias mais que já aconteceram, não é? Mas que marcaram a nossa capoeira, marcaram a nossa época. E isso é característica nossa, uma capoeira valente, uma capoeira que já assustou e assusta ainda outros estados. Não a capoeira de Pernambuco, não. Não vamos treinar porque a gente vai lá para Pernambuco e lá tem capoeira. A capoeira lá é brava, é na faca, não é? Então, essa é a nossa capoeira. Não é que vamos estar fazendo esse tipo de coisa, não é? Porque não é bom para a gente, não é? Mas, em sonho, geralmente, na madrugada, essas histórias me acordam, não é? Aí eu paro, eu vou pensar, refletir sobre essas histórias, não é? E a gente vê que a gente vai esquecendo as nossas características, não é? Que passamos outra porque a inovação está aí, não é? A capoeira cresce todos os dias, é um contexto diferente, a gente está vendo coisas novas, estão surgindo coisas novas. Essa inovação não para, vai estar acontecendo sempre, não é? Mas que a gente deve manter ou estudar ou conhecer, mesmo que não pratique, mas que conheçamos essa história. E eu sou suspeito para falar disso, deste livro, mas eu acho que, a partir deste livro, eu acho que a gente vai começar a valorizar mais a nossa história, a conhecer mais a nossa história. Eu tenho certeza que vai surgir outras pesquisas baseadas nesta aqui, não é? Vai ser muito bom. Então, os capoeiras vão começar a enxergar a nossa arte de outra forma. Vai começar a pesquisar mais e ver que nós sabemos muito pouco sobre a nossa capoeira daqui de Pernambuco. Sabemos, conhecemos outras, de outros estados, mas a nossa, eu tenho certeza que, no conteúdo deste livro, vocês vão encontrar muitas coisas. Não é vendendo peixe, não, pessoal. É de ter acompanhado, não é? Essa luta, eu não vou falar disso, não vou deixar que ela fale, tá? Mas foi uma luta muito grande, pessoas bloqueando, interferindo para que não saísse, porque ela não é a capoeira, porque não é uma mestra. Mas, além de tudo, ela é mulher, tá? Ela corre atrás das conquistas, ela busca. E toda mulher deveria buscar, não é? E não ficar submissa o tempo todo. Não é isso? Eita, Veste Piela, obrigado. Bem, pessoal, então, é isso. Passamos, vamos passar a conhecer a nossa luta, a nossa arte mais de pertinho, não é? E, sucesso para todos. É o Lua de São Jorge, a gente fundou dia 1º de setembro de 97. E eu trouxe, para mostrar para vocês, conhecer um pouco do nosso trabalho durante esse tempo, né? Trouxe algumas fotos, vou falando aí sobre essa passagem desse tempo, que a gente vem trabalhando com a capoeira. Esse aí é Juarez, de onde eu vim, né? Comecei a aprender com ele. E ele vem do Mestre Branco, desde a Casa da Criança, em Olinda. Acho que 79, 80, né? Por aí. Ele, Caideia, aí em 82, na Casa da Criança. Esse é Caideia, o de Lá de Calde, o de Lefralde, o de Trovão. Aí foi o lançamento do disco de Milton Nascimento. Caideia e Marcelo Bacu, que está fazendo a exibição de capoeira. Aí é uma história, né? O Pé de Cabata. Nesse local aí, hoje em dia, se encontra a nossa academia. Era o quintal da casa do meu pai e tal. Eu plantei esse pé de cabaça mais cedo. Eu nem sabia que ia ter o espaço da academia. Depois de um tempo, a gente começou a construção. Pronto, aí é o início. Já em 97, dezembro, a gente começou a construir. E começamos a ativizar agora em 2006. Pronto, aí já é agora há pouco, os alunos já tocando. Pronto, aí vem o primeiro CD. Foi em 2002. Vim de Olíndia, era o contromestre ainda. Aí foi o lançamento na Praça do Maracatú, Piaba de Ouro. Aí vem o bloco do Birimbau em 2003. Primeiro bloco de capoeira do... Em 2002, né? Foi fundado, mas ele saiu em 2003. Esse é o primeiro bloco de capoeira do mundo, velho. Onde a gente sai com 100 a 120 birimbau. Muitos presentes aqui já participaram. Tem uma coisa inédita, só tem em Pernambuco, né? Aí foi a formatura da gente de mestre na série, em 2003. Onde participaram 28 mestres. Quem se formou foi eu, o mestre Paco e o baixo do areio, né? Muito legal esse evento. Aí é o CD, a capoeira no dia. Foi lançado em 2004. Aí é o clipe que a gente fez, Tributo aos Brabos. Aí já é a gravação do terceiro CD. E nós expulsamos a participação também, cantando a música. Essa é a capa do CD e está encerrado, né? Pronto. Valeu. E só para encerrar, a gente vai dar a palavra agora à Búdica, da Luz. A questão do lançamento do livro, vai ser bem breve, até porque eu prefiro estar do outro lado e não desse. Foi partir da necessidade de se inscrever um pouco da nossa história. Porque a gente tem muitos relatos de histórias de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, como todos os capoeiras sabem, não vai adiantar eu me delongar aqui. A gente tem muito pouco da nossa identidade registrada. Então, aí convivendo com os capoeiras, os mestres principalmente, é que eu comecei a me ver numa posição de inquietude mesmo. Por que não contar a nossa história? Por que eu tenho que estar lendo sempre sobre a história dos outros e não sobre a minha história? Por que eu não tenho identidade registrada? Por que os mestres não estão enaltecidos como parte dessa história? Até porque a gente tem um forte registro nessa historicidade da capoeira como grande contribuidor, Pernambuco, desse avanço da capoeiragem. E aí, já partindo para os slides, pode passar ao próximo. Eu trouxe somente, acho que vem para reforçar a questão da nossa era, que é a Era dos Valentes. Esse jornal foi na década de 1980, que aí veio noticiando por que os capoeiras tinham essa fama de valentes, de diabos, de arruaceiros. E aí vem uma matéria toda discorrendo sobre isso, que aí os detalhes vêm mais na questão do livro. Aqui foi uma notícia, pode passar, sobre Nascimento Grande, também no jornal, que fizeram uma caricatura. Também um jornal muito próximo de nossa época, de 1980 para cá. Se eu não me engano, em 1981, que vem noticiando como que era Nascimento Grande no imaginário das pessoas. Até porque, quando se fala em capoeiragem, muitas pessoas colocam muito Nascimento Grande. A gente sabe que tiveram outros valentes, outros bravos, outros capoeiras que fizeram história. Que Nascimento Grande não é bem a história da cidade do Recife, e sim outros. Eu coloquei aspiado porque, assim como eram conhecidos os capoeiras, os criminosos do Recife, não capoeiras, não falam. Lutavam por uma igualdade racial, uma igualdade social, por uma emancipação humana, mas sim pessoas que deveriam, a revelia ou não, serem recusos em casas de detenção, ou ainda serem mortos e entregues ao mar, mortos e entregues nas ruas, ou descer, como vários registros que a gente acha, em redes de bichiguetes e feridos, porque era o lugar do capoeirista no século XVII, no século XIX. Esse slide vem trazendo o Arco de Santo Antônio, que ele cobria toda a ponte de Maurício e de Nassau, era o ponto principal do encontro dos capoeiras, entre o século XVII e o século XIX. É aí que os capoeiras começavam a sair maciçamente. Muita gente fala em traço da Independência, fala na Praia de Santa Rita, que hoje, no caso, é o caso de Santa Rita, no caso do Porto, que, na verdade, nem existia aquela formação do caso do Porto, o estado era tudo invadido pelo mar, depois que foi sendo aterrado. Então, o ponto de encontro dos capoeiras eram as ruelas, as vielas, mais o Arco de Santo Antônio, onde eles se encontravam e saiam daí em grandes batalhas, grandes correrias. Aqui dá uma notícia breve dos capoeiras, que eu não vou ler tudo, mas é noticiando em 1907, o Diário de Pernambuco, falando sobre a morte de um capoeira de nome Eleutério Francisco. Como ele era perseguido, foi atacado com uma facada, se não me engano, uma apunhalada no pulmão e foi morto e foi colocado como criminoso. Aí é um trecho somente de um artigo inteiro que fala sobre a questão da guarda negra, que era um bloco de carnaval que saía na cidade do Recife, pelas ruas do Recife e chegava até Olinda com capoeiras. E aí, no finalzinho, tem alguns nomes de capoeiristas, como a gente conhece aí, alguns vulgos, que, na verdade, não é vulgo, porque ninguém é vulgar. Então, são nomes mesmo, que são apelidos porque precisavam se esconder. E aí eram comparados com mureques, capoeiras e canalhas. Eram tomados pela mesma classe. Saiu no Diário de Pernambuco, se não me engano, em 1872, se não me falha a memória. E a guarda negra se mostra por essas pessoas. Os capoeiras, os desordeiros, que, para o pessoal da época, era a mesma coisa, os valentes, que era a mesma coisa, os brabos, que era a mesma coisa, os doentes mentais, que era a mesma coisa, que era assim como também os capoeiros eram conhecidos, e saíam somente no carnaval, nesse bloco da guarda negra, que protegia a polícia também. E era um bloco, essencialmente, do comando militar. Aqui, os tão temidos, não vou ler todos, mas aí a gente tem, dentre outros, o Nascimento Grande, a Dama, que todos conhecem, Jovino dos Coelhos, é Coché, tem Sargento Vigário, todos os brabos principais, né, que participaram desse quadro de capoeiras. As bandas aí na arte do confronto, nessa ponte, antigamente eram conhecidas essas pontes por pontos de encontro também. Os capoeiras circulavam, passavam nas ruas, como de toda fama, quando os capoeiras viam, os brabos e desordeiros, fecham o comércio, saem todos das ruas, que o bando dos capoeiras e canales está chegando. A polícia, que na época não era conhecida como polícia, mas por praças, que é uma patente junto do tenente, saíam de três a dez praças, no máximo 20 praças, praça é uma pessoa só. E se juntavam em bandos para perceber os capoeiras, quando entravam em confronto com eles, os capoeiras ou batiam em retirada, já esperar o resto do bando dos policiais para fazerem uma tocar e os que ficavam enfrentavam. Quando alguém gritava, avança, que agora é nossa vez, uns faziam o pulo da morte, como era conhecido pelos capoeiras, outros enfrentavam a polícia, outros saíam do local e esperavam o bando policial voltar para casa e eles atacarem e terminar o serviço. Aqui é somente um registro de que a marca dos capoeiras era a forma de bengalas, que é constituída, como acho que todos os capoeiras, a maioria sabe, por madeira de castão de quirí, que era uma madeira forte, difícil de se quebrar e de fácil envergadura, como a biriba. E os capoeiras conseguiam, com mais manuseio, por ser leve, quando é formulada, quando é montada, mas, quando ela é acoplada com instrumentos que formam a bengala, com prata ou bronze, dependendo do capoeirista que quisesse a sua, o peso dela sobre a cabeça é praticamente... Aqui, num jornal, no caso, no Diário de Pernambuco, no Jornal do Recife, saíam muito notícias assim. Luta e ferimento na Casa da Rua das Calçadas, que aí é esse destaque do capoeira. E sempre na seção policial. Aqui, mapeando histórias, já em 1887, a gente tinha um registro forte. Quem registrou até foi o Evandro Rabelo, que fez um trabalho de levantamento histórico sobre a questão da capoeiragem e vem retratando bem como o capoeira vinha armado de cacete, de faca de ponta, de navalhas, como todo mundo também já deve ter se familiarizado com essa história. Aqui, alguns capoeiras também, sobre a questão do nascimento grande, vêm colocando bem. Gilberto Freire, que vem colocando. Gilberto Amado vem colocando também sobre a questão do capoeirista no século XX, e, no caso, aí, 1905, alguns encontros de capoeira, isso é mais atual. A questão do SESC, isso já é uma chamada para o segundo livro, que vem trazendo um pouco dessa história de 1960 para cá, de alguns mestres que aqui estão presentes, como o mestre Lázaro, perdão, como o mestre Coca-Cola, como o mestre Pirajá, mestre Espinhella, que já começaram a fazer história e que serão parte da história do segundo livro sobre a questão dos novos bravos e valentões também. Aqui também, outra roda, outro movimento com o mestre Lázaro, perdão, junto com o Zumbi Bahia, no Diário do Pernambuco. A questão aqui já vem noticiando sobre o mestre Coca-Cola também, junto com o pessoal da Fochê, na apresentação, enaltecendo a questão da forte resistência da capoeira e mostrando ao público que a gente estava aí na história e fazendo esse resgate, essa potencialidade mesmo da capoeiragem. E aqui, no último slide, saiu logo uma questão, acho que 1982, 1985, quiseram retornar com esse quadro da capoeira enquanto valentes, que a questão da capoeira briga para se firmar como luta, porque ela passou um tempo esquecida. De 30 a 60, ela passou um pouco de tempo banida, até por uma questão de perseguição, como vem colocando no livro, por governadores que, inclusive, eram capoeiras também, mas, por uma imposição política, tiveram que perseguir os capoeiras, colocaram eles como desordeiros. A gente fala muito assim, não jogaram para Fernando de Noronha, mas não foi só Fernando de Noronha que estava dentro desse contexto. A gente teve a casa de detenção, a gente teve prisões próximas a Pernambuco, que levaram os capoeiras para dentro dessas prisões e aqueles que estavam no meio da capoeiragem, que conseguiram se safar, se juntaram aos grandes figurões da época. A gente costuma dizer que venderam o seu peixe para poder não serem pegos e presos. E fizeram parte desse cenário. E as pessoas tomaram muito essa questão de que são valentes, são bravos, são desordeiros, são marginais da sociedade, como bem colocam os historiadores, mas a gente sabe que não é bem assim, porque toda a prática negra ou de referência negra, de matriz africana ou descendente da matriz africana que fosse praticada no centro do Recife, era considerado crime. E a reclusão não era de dois a seis meses, como a gente sabe, porque os capoeiras passavam. Eram de dois a seis anos de prisão com morte seguidamente. Então, a manifestação negra era proibidíssima, até porque Gilberto Freire até vem resgatando isso, que toda a prática negra tem muito poder sobre as pessoas, por ter uma organização social historicamente construída muito forte. Então, se a capoeira estava dentro desse contexto social, se o maracatu estava dentro desse contexto social, que foi fundado um dos primeiros maracatus por um capoeirista de nome Adama, José Paulino dos Santos, ou José Paulo dos Santos, onde ele tem vários nomes, na verdade, a gente achou três em referência, três históricas, eram realmente massacrados. E aí a perseguição por, por exemplo, o Barão de Rio Branco sendo capoeirista em sua juventude, Dantas Barreto, general, sendo capoeirista em sua juventude, mas veio para cá, para quê? Para se aliar ao Nascimento Grande, para que os capoeiras pudessem banir outros comícios eleitoreiros que fossem de encontro ao poder político da época e que o negro não tivesse verde em voz. Então, a proposta dessa questão da história da capoeira de Pernambuco é que a gente possa, esse livro não é meu, esse livro é nosso, é de todos que aqui estão ouvindo pacientemente, de todos que fazem a história. É um livro sobre a capoeira de Pernambuco, dos capoeiras de Pernambuco, não é um livro somente a capoeiragem de Mônica Beltrão, de Fátima Corrêa, de Luiz, de Tom e Pipoca, de Rose. É um livro da capoeira e que deve ser registrado. Eu queria, estava comentando com alguém lá embaixo, que agora me falha a memória, eu quero contar a história da capoeira dentro da Bahia, de Pernambuco. Eu quero contar a história da capoeira dentro do Rio de Janeiro. Está lá, por exemplo, que eu quero contar a história de vocês e outras histórias que virão, porque não esgotei, agora que deu mais cedo e continuar. Mesmo com todos os entraves, por ser, como estou dizendo, mulher, por não ser mestre de capoeira, porque a gente nem tem aqui em Recife, nem é a minha intenção. A minha intenção é realmente colocar a capoeira para frente, e não a pessoa humana para frente, é a minha pessoa, mas que a gente possa potencializar mesmo essa nossa história. E que a Bahia conheça, que o Rio de Janeiro conheça, que São Paulo conheça, que Minas Gerais conheça, que a gente tem, historicamente, dados concretos que comprovam que a capoeira é daqui. A gente também não vai perder tempo muito discutindo essa questão de que a capoeira nasceu aonde. A gente tem que discutir a capoeiragem, levá-la para os espaços educacionais, para as academias, para os centros de referência, a gente tem que discutir, não somente a capoeiragem mesmo, e colocar para as outras pessoas que a gente precisa muito ser ouvido, e que a prática da capoeiragem nunca foi crime, nunca foi excesso, nunca foi da Bahia, nunca foi do Rio de Janeiro. Ela, além de ser de Pernambuco, é uma prática de resistência, de organização social, de salve a nossa cultura negra, de muito orgulho, dos bravos e valentões. Por quê? Bravos e valentões, porque lutaram por uma igualdade social, porque foram homens à frente de sua época que mostraram para a sociedade que conseguiram resistir até o fim que o preço da sua liberdade era a sua morte se fosse o cabo, mas que a capoeira não poderia morrer de forma alguma. Então, meu salve, capoeira, meu maior respeito aos mestres aqui presentes, e aos capoeiristas também. E aí, galera, agora curtindo também, apreciando e participando deste evento, mestre Pirajá, um dos mestres mais antigos de Pernambuco, realmente que fez a história que muitos mestres que aqui estão hoje à noite participando deste evento passou pela aula, pela doutrina do mestre Pirajá. O mestre Pirajá começou nos anos 50. É, em fins dos anos 50, 58, 59, eu comecei com um senhor chamado Luiz Naval, da localidade do Visgueiro, hoje Vasco da Gama. E ele era um irmão de criação de meu pai. Começou a me ensinar os movimentos, os primeiros movimentos de capoeira que eu conheci. Só que essa capoeira não existia ainda, o Birimbau, até porque não havia Birimbau aqui, em Recife. E a capoeira que ele praticava, posteriormente, com o decorrer dos anos, foi que eu vim a ter conhecimento que ela era justamente a capoeira de batalha. O que eu tenho a dizer em relação ao evento que está sendo realizado hoje aqui, nas cinco pontas, realizado pelo grupo Luiz São Jorge, mestre Ulisses Cangaia, e o lançamento do livro da Mônica, A Capoeiragem no Recife Antigo, Os Valentes de Outrora. Veja bem, foi de suma importância alguém ter a coragem de escrever alguma coisa relacionada à capoeiragem de Pernambuco. E essa pessoa poderia ter sido a Mônica, como poderia ter sido qualquer outra pessoa estudiosa da cultura nossa aqui em Pernambuco, principalmente a que é relacionada com a capoeiragem. Mas ela teve a felicidade de ter sido a primeira a editar, a escrever esse livro. Até porque o mestre de capoeira, ele jamais vai poder editar um livro. Nenhum mestre, eu não conheço mestre esse que tenha editado livro algum. Até porque o mestre de capoeira, ele é parte dessa história que tem que ser contada. Nunca ele escrever um livro. Porque nós, mestres de capoeira, cada um somos uma pequena parte dessa grande história que é a capoeiragem, que é a cultura brasileira. Nós somos parte dela. Então, cada mestre, ele tem a sua própria história e a sua própria filosofia de vida, respeitando os fundamentos da nossa cultura, que é a capoeiragem. Parabenizar o Ulisses, o Luiz São Jorge, pelos seus dez anos de luta e tradição da nossa terra. Você vê o seguinte, nós não curtimos só a capoeira, nós curtimos, principalmente, o que me deixa muito feliz é quando eu vejo o Ulisses, ele apresentar, entendeu, esse cavalo marinho dele, que é uma coisa maravilhosa, me arrepia e me faz voltar à minha infância. A capoeira na minha vida surgiu na questão da afirmação da minha identidade, certo? Eu estava num colégio interno, religioso, e de repente, eu precisei de algo que me afirmasse como negro. E a capoeira foi um instrumento de luta e de minha afirmação. Porque com a capoeira, você tem toda uma história e toda uma identidade, uma autoestima. e como cidadão, como gente e com sua identidade revelada, ele tem como lutar pelos seus direitos e seus deveres. Então, o crime fica, fica marginal o crime, não a pessoa. Eu acho que esse evento vem preencher um espaço que estava vazio, que precisava ser resgatado. É muito importante, porque aquela sensação que eu senti aqui de que os trabalhos dos mestres antigos não foram em vão, porque está sendo trazido em volta e está fazendo essa ligação para os novos que estão chegando. Aproveite, aprenda e cada vez mais dê valor à sua história, porque um povo com a história é um povo que sabe aonde vai. O mestre Ulisse, essa grande figura que vem desenvolvendo um trabalho muito importante dentro do ambiente da capoeira, dentro do ambiente da comunidade, do resgate que tem a população, a comunidade. e era o que faltava. Nós temos vários trabalhos, é claro que uma pessoa só não faz a luta, mas o mestre Ulisse, dentro desse trabalho que vem desenvolvendo há tantos anos e agora tendo maior expansão, é mais do que nunca a gente fazer essa homenagem a ele e que ele possa continuar fazendo esse trabalho, resgatando, reunindo e trazendo a história da capoeira de Pernambuco e a história mesmo do povo brasileiro, do povo pernambucano. Está de parabéns, o mestre Ulisse. Parabéns. Mestre, prazer tê-lo aqui no nosso evento também, evento do Lourdes São Jorge. Fale um pouco da sua capoeira. Quando começou, mestre, a sua capoeira? O início de capoeira é como qualquer outro capoeirista, né, que começa. E agora eu tive assim a felicidade de dar início a capoeira muito jovem, assim, pequeno, né? Então ele diz assim, poxa, você é um velho capoeira, sim, sou velho capoeira, mas não sou velho, entendeu? E assim, hoje eu jogo capoeira com qualquer um, sem problema. E a grande questão, hoje, a capoeira, quem acreditou na capoeira está se saindo bem, porque a capoeira cresceu muito, está crescendo, entendeu? E esse evento pra capoeira foi maravilhoso, entendeu? Muito bom, divulgou muito a capoeira e está divulgando. E a Mônica, em si, ela está de parabéns por ter acreditado na capoeira e lançou um livro falando a história da capoeira que já tinha acontecido há anos atrás, uma coisa que estava em esquecimento, ela levantou, né? Então, pra nós é muito gratificante, entendeu? E assim, porque há uma grande questão, é, Salvador, eles falam que a capoeira é deles, é, Rio de Janeiro, a capoeira é deles, sim, mas o Recife, o Pernambuco, tem o grande marco que é Quilombos de Palmares com Zumbi, foi o grande guerreiro, entendeu? Pra com que tudo isso que está acontecendo foi por intermédio do Zumbi, entendeu? É assim. Agora, houve também uma modernização dentro da capoeira do mestre Bimba e ele criou o estilo de capoeira regional. Bom, o evento pra mim, entendeu? Uma coisa que foi bem organizada, é, foi um evento bem planejado, entendeu? A coisa correu bem, entendeu? Tudo tranquilo, e assim, é, ganhou os merecedores, entendeu? Não teve, é, favoritismo, nem padriagem, não teve nada. Isso é muito gratificante pra capoeira, é muito bom, porque há o respeito, entendeu? No caso desse evento e outra que as pessoas dentro da capoeira também, eles estão ganhando o respeito com os outros, entendeu? Se unindo, né? E isso é muito bom. Achei muito legal, foi uma tarde feliz da capoeira do Recife, mais uma, e a gente fica muito contente de poder ter participado, vim aqui pra isso mesmo, pra curtir, pra contribuir, e pra participar, e quem sabe ganhar. Tirei o segundo lugar, fiquei feliz, e tá de parabéns o grupo Lua de São Jorge, tá de parabéns toda a comunidade da capoeira de Pernambuco. A capoeira tá aqui, encontros, e essa rapaziada nova que tá chegando agora, precisa de se acostumar a ter encontros como foi o de hoje à tarde. Ok, mestre, muito obrigado e uma boa sorte. Obrigado. É por aí, né? A capoeira tá caminhando, cada dia mais crescer em Pernambuco, e achei muito interessante a história da capoeira que o mestre Ulisses mostrou no vídeo, né? E também muito interessante o sistema do livro que Mônica lançou e tal. Eu me empolguei tanto no festival que passou até batido que eu ia pegar um livro e... Mas está na mão que eu conheço o mestre Tonho Hipoca. Aí eu vou falar com ele pra adquirir um livro e se empenhar mais na história da capoeira, que é a história da gente aqui de Pernambuco, né? É, assim, eu participei, né? Achei que participei bem, né? Tirei o primeiro lugar no festival. Teve muitas músicas boas, né? E... O pessoal se destacou. Cada um mereceu, assim, as suas posições, né? Mas também, pra mim, o que importa é participar. Daqui pra frente, é só a batalha e tal. E esperem pelo meu CD, né? Que vai rolar. O CD do grupo Brasa Brasil Capoeira. E estamos aí. Bola pra frete que Bambu vem pro aí, e atrás vem gente. O evento da massa capoeirística, e isso é muito bom pra nossa série estar envolvendo esses grupos, esses capoeiras, para que estarmos juntos, não é? Isso faz com que a capoeira cresça, não é? Isso enaltece, só faz crescer. Muito obrigado, e uma boa sorte. Obrigado a vocês, e tem mais por aí, né? O pessoal que tem muito trabalho montado, e não tem como soltar, e de repente um trabalho desse de nome, um trabalho de ponta, lançamento de um CD, mas o campeonato foi de bom tamanho pra capoeiragem. e aí, e aí, Obrigado.